No programa a gente falou bastante sobre sonhos e força de vontade Então nós separamos um videozinho aqui, rapidinho, pra você ver em casa Que foi compartilhado no Instagram Sabe por quem? Pelo Celso Portioli Que é nosso companheiro aqui do SBT E eu te pergunto o seguinte Qual é o seu problema mesmo? Se inscreva no canal Pois é, demorou Quando a gente mostra a imagem como essa Não precisa mais falar nada Não precisa de palavras A imagem já diz por si só Não é verdade?